Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast na garagem, eu Wilson com o meu primo, Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado, ele é da equipe do Hot Vox. Mais um membro da Hot Vox. E ele vai contar a história do carro dele. E a história dele. E a história dele. Então, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, comente, por favor, a gente está sentindo falta dos comentários. Quanto mais comentário tiver, o canal vai ser fortalecido. Diga, Elcio. Eu também estou sentindo falta dos comentários. Nas respostas dos comentários. Não, vai mudar. Já demos uma dura. Então, por favor. Ah, e habilite o sininho para que... Eu quero ver na live como que ele vai responder. Ele vai ter que responder na live, tem que responder. Na hora. Em breve teremos live. Na hora, em breve. Em breve teremos live. É isso. Ah, e habilite o sininho. Por quê? Para receber nossos conteúdos. Com certeza. É isso aí. Vamos para as apresentações? Vamos para a apresentação. Para a apresentação. Tiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem-vindo, Tiago. O Tiago, como eu disse, ele é da Hot Vox. E ele tem uma Kombi. E vamos falar um pouco da história dessa Kombi. Ela tem um nome. É uma homenagem. Então, fique com a gente que a gente vai... É isso aí. Transmitir para vocês os melhores conteúdos. Perfeito? Bora lá. Seu presente aí, Tiagão. Eu sou o Tiago Vilela Gonçalves. Proprietário da Kombi Cristeta. Foi uma homenagem que eu fiz a uma edição de 50 anos. Então, onde a gente colocou alguns detalhes aí, aproximando o máximo do original, mas dentro do estilo do Hot Vox, né? Que são os carros aí... Tem um estilo, né? Qual que é o estilo? Baixos, bem cuidados, né? Com a história de... Muita história de viajar. Então, o Hot Vox, ele leva isso aí na sua veia, né? Que são as viagens... É as histórias, né? Que a gente vem guardando. Inclusive, nós conhecemos ele, o Tiago, no evento da Hot Vox. No evento anual, né? Do ano passado. Que foi lá em... Foi que aniversário que foi, Tiago? Quantos anos? Foi o décimo primeiro. Décimo primeiro. Décimo primeiro, né? Um evento espetacular, tava, né? Top, né? Esse ano vai ser... Vão ser dois dias, né? Vai ser dois dias. Vamos fazer um camping lá. Aí sim. Fazer um baile do galo. Olha só, que beleza, hein? Pô, que bacana. Vai ser bem legal. E quando a gente conheceu o Tiago, né? No evento, ele tinha... Ele tava com essa Kombi? Eu tava com essa Kombi. Tava com essa e a carreta, né? E a carretinha. A carretinha. Depois a gente vai colocar aqui as imagens da carretinha. A carretinha é muito importante, né, Tiago? A carretinha é primordial, né? É da equipe, né? A carretinha, ela é da equipe. Ela é muito importante. Ela é o apoio. É o apoio. A carretinha do chope. Então, já que a gente tá falando da carretinha, vamos começar com a carretinha, depois a gente volta pra Kombi. Sim, que não tem ordem, não. O que levou você a fazer a carretinha? Então, ali foi uma história muito legal, que a carretinha era do Edson Colombo, é um membro da Hotbox. Ele tinha uma série prata e uma carretinha no mesmo estilo da série prata, né? Então, o Colombo, quando ele vendeu a Kombi, ele falou assim, ó, a única coisa que a gente não vende é a carretinha. A carretinha, ela é da equipe da Hotbox. Então, a gente tem uma garagem aqui na Penha, onde a gente guarda as nossas coisas, os carros. E aí, ele falou assim, quem vai levar a carretinha? Ele tem que colocar a engate. A Kombi já não tinha mais, né? A Kombi dele já tinha ido embora. Aí eu me propus, né? Falei, não, é o seguinte, vamos colocar a engate na minha Kombi, né? Por ela ser a água, já é o motorzinho mais forte, mais prático de você levar. E ela não é tão baixa, ela é baixa, mas não é tão baixa, igual era a do Colombo. E aí, eu levo a carretinha, né? Pra lá e pra cá. A gente até pensou em trocar a cor, deixar ela na mesma cor da minha Kombi, mas a intenção depois é adesivar e deixar ela no estilo da Hotbox, que aí qualquer carro que tiver um engate pode estar levando ela, né? Mas ficou um estilo diferente, né? E ela vocês usam pra levar bebida mesmo. Ela é uma chopeira, né? Ela é uma chopeira. Tanto no pré-evento da Hotbox, que é aquele que vocês foram, nós fomos pro posto de gasolina, chope, já fez o esquenta ali. E funciona mesmo, não é só a decoração, é? Funciona mesmo, é só tacar. Puta, muito louca, cara. Muito bacana. E ela já tem a... Já tá com o Colombo já há um certo tempo, e o Colombo sempre levava ela, né? Então, pra onde ele ia com a Kombi, levava a carretinha, era a suspensão a ar, aquela carretinha. Caramba! Sério? Sério? Aí ele tirou, porque começou a dar muito trabalho na estrada, aí ele fixou. Nossa! Mas ficou... Tá com as fucks, né? Tá, tá, tá. Carro bem ajeitadinho. Foi tirar pra colocar as fotos dela aí. Foi bem ajeitadinho. Mas aí a gente leva pra questão de utilidade pública. Utilidade pública, muito. A gente tem que... Não pode deixar faltar, né? Tem que se hidratar. É de saúde, né? Tem que se hidratar. É questão de saúde, tem que se hidratar. A gente da Hotbox agradece. Não, é... O To Look agradece. E ela é muito bacana, muito bonita. Não, o dia que eu vi, eu falei. É uma graça. Onde você vai, chama a atenção. Chama a atenção. Chama a atenção. Mas é uma... E é muito leve pra você dirigir na estrada. Você nem sente. Você nem percebe que tá com ela. Você nem percebe que você tá com ela. Ela é de fibra, Tiago? Não, ela é uma... É lata mesmo? É lata. Caramba, meu. Aí colocou... Tem um teto lá, né? Teto aberto. Daquele lá é da Sun Roof. A minha é da Regway. Os dois tetos são da Regway. Mas aquela do Colombo já era Sun Roof. Caramba, meu. Da hora. Muito top. O projeto é ele que idealizou. É, o projeto é do Colombo. Pô, que bacana, né? Sensacional. E ele vendeu... E a minha intenção era fazer, porque eu gosto... Sou churrasqueiro da... Puta, que legal. E a intenção era fazer uma carretinha pra minha de churrasco. Mas não deu tempo. Ele vendeu a Colombo. Não, pode ser que... Aí você tem uma de churrasco e uma de churrasco. É a bosta. É completa, hein? Não adapta. Não vai fazer uma adaptação ali. Uma adaptação aí. Você tem que ter uma cena ali. E ainda mais... Não, agora vai ter dois dias. Vai ser essencial, né? Não é? Vamos ver se até o Hot Vox a gente finaliza. Quem sabe, né? Ô, Thiago, você... Antes da gente falar dela, você tinha uma outra, que era a Catarina. Era a Kombi Catarina. Você fez muito evento com ela, né? Foi até incrível, né? Esses dias eu recebi uma ligação do meu amigo lá do Rio de Janeiro. Chamada de vídeo. Falei, cara, o que ele tá me ligando, né? Ele tá na Disney, cara. O que ele tá me ligando, né? Chamada de vídeo. Aí eu parei o carro, atendi ele. Ele tava em Kissimmee e tava tendo um dos maiores leilões, né? E a Catarina tava lá. Ah, não. Você tá brincando. Pra ser leiloada. Sério? E aí, pra mim, o que eu... Mais que feliz, além de vê-la, né? Que faz tempo que eu não sabia o paradeiro dela. Onde tava. Não sabia o paradeiro dela, mas foi ver que o projeto que eu fiz... Tá mantido. Lá em 2015, tá idêntico a de quando ela saiu daqui, né? Reservado. Reservado. Então, toda a identidade visual dela. Conta um pouquinho da história dela. Se você comprou ela, você ficou quanto tempo com ela? Então, ela era do meu padrasto, tá? Então... Ela já era da família, então. Que ano que era? A Catarina era 74. 74. 74, mas era luxo original. Caramba. Então, aí o que aconteceu? O meu pai vendeu, o meu padrasto vendeu ela. E eu falei, puxa vida, perdi a oportunidade de pegar essa Kombi, né? Sempre... Porque minha família sempre teve ônibus. Eu gosto desse... Carro grande. Desse movimento, né? Então, sempre gostei da época dos Cometa, dos Buzão. Então, até hoje, eu olho, meu... Paga porra. Os olhos brilham. E aí eu falei, pô, eu quero ter um carro maior, assim. Eu gosto de levar a galera, gosto de estar todo mundo junto, levar a família. Aí eu falei, ah, vai ser uma Kombi, né? Aí meu pai vendeu a Kombi, a Kombi voltou. E aí eu fui e comprei a Kombi dele. Falei, pai, pica aí nas parcelinhas. Dá uma pedalada aí. Isso mais ou menos quando, tia? 2013. E ela voltou pra família? Ela voltou. Então, meu pai vendeu... Caralho, isso é difícil, hein, meu? Vendeu. E aí, o que aconteceu? O cara devolveu a Kombi. Três meses depois, o cara devolveu. Falei, meu, essa Kombi tá batendo muita suspensão, tá batendo as portas. O cara falou, você nunca andou de Kombi, né? Viu o sorriso aqui, né? Hein? Você nunca andou de Kombi, né? Caraca. Aí ela voltou no negócio, né? No lojista. Tava até aqui na São Miguel. Caralho. Na Cuva da Morte ali. Sim. Ela tava naquela loja da esquina. Aí eu peguei e falei, não, agora é a hora. Aí eu, em conversa, a gente tava muito próximo, o Henry, da Salt Flates, inclusive um abraço pra ele. Conversando com ele, falei, Henry, nós precisamos fazer um projeto. E o Henry nunca gostou muito de fazer Kombi. Inclusive, essa Kombi, que a Catarina, quando ela era do meu pai, ele deu um tratinho ali só pra poder ficar vendável, sabe? Você dá aquele tapinha pra ficar vendável. Fizemos um curvezinho bem simplesinho e tal. Que cor clara? Ela era roxa e prata. Caramba! Roxa e prata? Roxa e prata. Eu tenho fotos dela, depois eu compartilho ela com vocês. Ela era roxa e prata. Aí o Henry falou, vamos fazer um projeto especial pra ela? Ah, vamos fazer. Minha ideia era ter uma Kombi azul e branca. É a minha ideia. E fazer home, que eu queria viajar. Você já era da Hotbox? Nessa época, não. Não. Aí minha irmã casou, tava namorando. Ela falou, eu quero casar, mas eu quero que você me leve no dia do casamento. Com a Kombi? Não, então ela não tinha cogitado a Kombi. Como eu tenho muito conhecimento no ramo de carros antigos, eu falei, filho, escolhe qual que é o carro que você quer que eu vou agilizar esse negócio pra você. Legal. Ela falou, Thiago, poderia ser na Kombi do pai, né? Que era o pai. Aí eu falei, mas Andressa... Você é da família e tal? Andressa, ela tá pra fazer funilaria, tá no meio da funilaria ainda. Nessa época, né? Tava no meio da funilaria, os bancos do Henry já tinham desmontado. E a gente tava só rascunhando ainda o que iríamos fazer. Rara, foi um projeto assim, em seis meses, que nós finalizamos, montamos e ficou pronta pra levar minha irmã no dia do casamento. Trocar a cor? Aí trocamos a cor. Não ia mais ser azul, porque eu queria azul e branca. Aí foi a vermelha e branca. Gosta daí? É, parecido, mas ali era um Flash 2, era o vermelho do Golf antigo. Mais escuro, né? Não, mais vivo. Ele é mais vivo, mais alaranjado ali. Ah, tá. É o Golf 95, lembra? Ah, tá, tá. Então, meu, ficou muito bonito o projeto. Aí comprei as rodas e tal. Aí, deixou no esquerdo. Então, a sua irmã foi a primeira... Primeiro evento. E você quer que eu te falo? Acabamos a Kombi no dia 1º de dezembro de 2015. Isso. 1º de dezembro de 2015 a Kombi estava pronta. Beleza. Aí eu fui comentar no grupo do Sampa Kombi. Falou, ó, tô montando uma Kombi, vou levar minha irmã no dia do casamento. Um cara me chamando particular. Caramba. Falou, cara, eu vou casar daqui 10 dias. Não foi a primeira. Eu vou casar daqui 10 dias. Você leva a gente no dia do casamento? Aí, na hora, né? Veio de comerciante. Já tinha gastado os tupos. É, vou recuperar isso aí. Podemos prestar esse serviço? Por que não? Quanto? Cara, não tinha nem noção. O que eu vou fazer agora? Aí, na época, eu estava com o meu amigo Rony. Falecido Rony, amigo de muitos anos. Aí eu falei, Rony, e aí, Rony? O que eu cobro, cara? Falei, cara, não sei. Eu tenho medo desse negócio quebrar, dar um piripaque na hora. Tem isso também, né? Acabei de montar o carro. Você não tem da noção de como ficou tudo, não testou tudo. E é uma responsabilidade do carro. Pô, o evento é um casamento. Aí demos aquela bela de uma revisão. Usamos bastante o carro naqueles 10 dias. Todo dia... E a sua mãe ia casar quando? Minha mãe ia casar dia 17 de janeiro. Você viu, Tiago? Fazendo um parênteses aí. Você sabe que eu já pensei, né? Pô, tem um carro para casamento. Mas eu falei, tem que ter dois. Tem que ter dois. Depois eu peguei experiência. Então, é. Aí eu já tinha um motor reserva. Depois eu fui pegando experiência. Se estruturando, é. Mas aí, quando eu fui para fazer, fiz o casamento. Eu esqueci o nome do casal agora. Não vai vir na minha cabeça. Mas eles são amigos até hoje. Que legal. Então, já tem filhos. Meu, é incrível. É incrível. É bacana. Gosta, né? Do Volkswagen e tal. Aí, fiz o casamento. Foi um sucesso. Meu, fizemos um monte de foto. E aquilo começou a pipocar. Para um lado, para outro, para um lado. Pô, você viu? Chegou de ponto. Cara, esse negócio poderia ser um negócio. Vocês casaram na igreja, Tiago? Casaram na igreja. Você foi na igreja e salão? Não, peguei ela num salão de beleza. Não, fez o protocolo ali. Cobrei de graça. Tipo, não sabia nem quanto. Quando eu falei o preço, o cara falou. É meu. Aí, outra coisa. Me leva para a lua de mel também. Agenda aí. Aí, beleza. O cara pegou e falou. Não, você leva mesmo? Cara, é ponto. Eu vou depostar já o dinheiro. Quanto que é? Eu falei. Não sei nem quanto que é, cara. Aí, conversei com o Rony lá. Na pesquisadinha aqui. Dei a pesquisada. Falei, cara. Como é o primeiro, né? Vamos cobrar um X aí. Quando eu falei o preço, o cara falou na hora. Falei, Rony, nós cobramos barato. O cara já transferiu. Falei, tá bom, né? Vamos embora. Mas aí, fizemos esse casamento. Meu, bombateou a internet com as fotos. Um monte de gente começou a procurar fazer cotação. Então, a sua intenção não era fazer isso? Não, nunca foi. Foi para montar para mim. Tanto que nós fizemos um projeto totalmente diferente. Fizemos um banco em L. Na época, eu não queria. Eu queria um banco cama. Aí o Henrique falou, não, Thiago, vai ficar luxuoso. Uma limousine, né? Isso. Aí, nós fizemos tudo de couro. Cara. Então, esse projeto mudou, então, né? Porque aquilo que você falou, como era uma Kombi com a proposta de levar você, suas famílias, amigos e tal, ela passou a ser um carro de luxo, de luxo. Qual que é o nome da sua irmã? Andressa. Então, graças a Andressa... Aí, fui lá para poder fazer, conversamos com o Henrique lá, o Henrique, eu sempre quis colocar um videogame na televisão. Aí, nós já tínhamos uma base, falaram, nós queremos um videogame na televisão. Aí, o banco da Kombi, para a gordinha, cara que é mais forte assim como eu, é ruim o banco original. Aí, nós já mudamos o projeto, fizemos uma espuma acoplada. Pô, que legal, cara. Mais confortável. Mais confortável. Tiramos o banco, projetamos um banco ali para frente. E aí, o projeto foi tomando identidade, sabe? Aí, na hora de fazer os frisos, ela tinha os frisos de luxo. Aí, eu falei, cara, não tinha quem fazia friso naquela época. Aí, eu fui levar para restaurar, os caras queriam, tipo, cinco mil reais para restaurar o friso. Aí, eu falei, pô, eu falei, aí, ou eu não ponho os frisos, só que eu já tinha pintado e está tudo na exploração, né? Ou, a gente vai ter que pintar esses frisos. Aí, eu fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, que eu peguei a Ayrton Senna, o Henry me mandou uma foto. Tiago, aprontei. Eu falei, o que você aprontou? Ele catou um spray preto fosco, pegou o friso que estava limpo só, né, no alumínio, e meteu um preto fosco e pintou um emblema de preto fosco e foi pintando. Ele montou a frente e a porta. Deu um toque. Um preto fosco. Na hora, falei, cara, ficou perfeito. Olha só. Amei. Ele falou, sério, Tiago, vou tirar e vou mandar pintar tudo no vinílico, então. Caramba. Aí, ele arrancou, aí mandamos. Ele fez um teste ali. É, fizemos um teste no spray, né? Que legal. Aí, foi a culpa, o culpado da Catarina Teus, fiz o preto hoje. Veio dessa. Foi o Henry, brincando ali. E esse nome Catarina já tinha? E aí, tipo, ele zoou, né? Tipo, Tiago, vou zoar, mas ficou legal pra caramba e na hora me identifiquei. Falei, caramba, ficou com a minha cara. Do nada. Ficou com a minha cara. A Catarina, ela foi em homenagem à minha avó, tá viva até hoje, é a dona Catarina. Mora lá no Mato Grosso do Sul. Então, inclusive, também um beijo pra ela. Choco. Manda lá, ó. Beijo, vó. Aqui. Aí. Dona Catarina. Eu fiz uma homenagem pra ela. E quando eu a vendi, né? A Catarina, meu padrasto veio a falecer de covid e tal. E como eu tinha pego dele, tinha pego uma... Cara, tipo, já não fazia mais sentido pra mim estar com ela. E eu tinha viajado muito. Viajei pro Rio de Janeiro, Ribeirão Preto. Curtiu? Cara, fui pro Sul. Pomerode. Fui, acho que duas vezes. Se eu não me engano, fui duas vezes pra Pomerode com a Catarina. Fomos pra Gramado, Canela. Meu, fizemos... Rio de Janeiro, acho que eu fui três vezes. Caramba. No Dux. E nesse tempo, fazendo eventos. E encaixando os eventos e trabalhando. Você fez pro... Você comentou... Do Rodrigo Faro. Do Rodrigo Faro. Você fazia o programa? Fiz o programa do Rodrigo Faro, fiz o programa do Bart. Fizemos um casamento ao vivo na TV Gazeta. Foi muito legal. Que legal, cara. Meu, no final tá todo mundo chorando. Voltando à história assim, de repente todo mundo tá chorando. E na Record também. Fiz alguns projetos. Então ela era uma artista, literalmente. A Catarina fez. Foi uma artista. Foi sua história. Foi importante. Isso e quanto tempo? Você ficou com ela em 2015? Catarina em 2015. Ficou 16, 17, 18, 19, 20. No meio da pandemia, eu a vendi. 21. Logo depois que o seu padrasto faleceu. O seu padrasto faleceu. Aí você desgostou. Ele faleceu dia 3 de abril de 2020. É. 3 de abril de 2020. E aí na sequência, em julho, agosto, julho, eu vendi. E como que foi essa... Você falou, vou anunciar? Ou você já tinha intenção de ir pra gringa? Como que era? Não, não. Foi tipo surreal. Sabe quando você... Eu olhei pra ela... Você despediu? Ah, não. Eu olhei pra ela. Tava na oficina de um amigo meu aqui na Vila Matilde. Eu olhei pra ela e falei, cara, vai embora. Eu fiz um vídeo caseiro. Dando a volta e coloquei no meu status. Quatro horas depois já tinha um sinal na minha conta. Ô louco, meu. Eu não sabia ler. Tipo, cara, foi surreal. Você tinha a Insta dela? Tinha Insta. É Combi Catarina. Combi com K. E Catarina com K. Essa daí é Combi Cristeta. Cristeta. Tudo com K. Então, a minha avó é com C, tá? Mas eu coloquei com K pra remeter a Combi. Boa. A Cristeta também, ela é com C. Mas eu coloquei com K. Que legal. Cristeta é o nome da outra avó. É, Cristeta é o nome da outra avó. Tá. Paterno? Por parte do meu pai de sangue. Puta que show, cara. Aí eu coloquei ela, a dona Cristeta. O Thiago já não está entre nós, né? Mas foi uma homenagem que eu já tinha feito pra minha avó materna e agora pra minha avó paterna. Boa. E me diz uma coisa. Quando você anunciou, ou colocou lá no Instagram. Não, nos status do WhatsApp. Nos status do WhatsApp. Aí já recebeu sinal. WhatsApp. Foi assim, ó. Eu postei no status do WhatsApp. Em menos de quatro horas, me ligaram umas sete pessoas. Me ligaram. Aí o... Como que é o nome dele? Da Regway. O Adriano da Regway. Falou, Thiago. Eu peguei as fotos da sua Kombi e mandei pra essa mulher aqui. E ela vai aí. Ela vai te ligar. Ela me ligou. Veio ver a Kombi. Na hora que essa mulher chegou lá pra poder ver a Kombi, eu levei até um susto. Eu falei, cara, não vai vir nenhum alguém pra avaliar essa Kombi, né? É. Mas aí... Machista, né? Cara, você tem uma visão machista? Meu, a mulher deitou no chão. Mas jamais que nós. Rolou pra um lado, rolou pro outro. Que legal. Falou, Thiago, você não vai mexer em nada, né? Eu falei, não. Do jeito que ela tá. Roda tudo. Liguei, roda. Ela tinha uma discoteca ali dentro, né? Nossa. Máquina de fumaça, laser. Canhão de laser lá dentro. Meu, o negócio era uma festa. É. Nossa, meu. Você ainda tem o Insta dela? Hã? Tenho. Tá ativo. Tá ativo lá? Legal. E o que é legal, que eu tava falando pra você do vídeo que o cara me ligou agora, esse mês agora que passou. Então. Ela tá do jeito que eu fiz. Então, mas você vendeu pra ela e ela que foi pra gringa ou não? Ela que vendeu pra gringa. E ela que me importou. Ela que me mandou pra fora. Ah, tá. Ela trabalha com esse tipo de negociação. Aí foi pra fora. Aí eu vi um vídeo dela numa loja fora. Se eu não me engano, na Califórnia. Aí agora o menino passeando, né? Que ele foi pra, inclusive, do Kombi Fest. Ele é uma figura também. Trabalha com casamentos e Kombis lá no Rio de Janeiro. Ah, que legal. Ele pegou e falou, Tiago, não tem como não reconhecer sua Kombi. De longe na hora que eu bati o olho. Que eu vi os frisos pretos, eu falei, cara, é a Catarina, certeza. Putz. Aí ele foi lá, fez um vídeo curto assim e tal. Falou, ah, cara. A gratificante, né? Achei a Kombi e a Kombi tá do jeitinho. Com a televisão, com o videogame. Com os bancos, com a mesma roda, com os mesmos pneus. Com o friso preto, com o teto. Tudo igual, cara. E a parte de discoteca que tava lá atrás, que era a máquina de fumaça, tudo, tudo do jeitinho que eu coloquei. Nossa. E como é que é o Tiago enxergando esse vídeo? Cara, é uma realização pessoal muito grande, né? Porque você vê, é como se você fosse um autor de um quadro, e aí você vê o seu quadro exposto. Quer dizer, um projeto? Na galeria top. Na galeria mais top, né? Ou seja, ela tava lá em São Miguel, né? É. Rojo e prata, jogadinha ali. Jogadinha ali, pega o projeto aqui, atende ali, o pessoal começa, pum, foi parar lá na Califórnia. Ela era 7-4, o Tiago? 7-4. 7-4. Puta merda. E aí o Tiago ficou sem Kombi. Ficou sem Kombi. E aí eu falei, cara, eu vou dar um tempo, né? Aí você já era do Hot Vox? Já, com a Catarina já era do Hot Vox. O Hot Vox eu entrei em 2016. Tá. Logo que ela ficou pronta, um pouquinho. Logo que ela ficou pronta. E o casamento da sua irmã, que você não falou? Cara, foi incrível. Olha, teve uma peculiaridade no dia. Fui buscar minha irmã e já tava mega atrasada. Só que a louca, né? Vai casar em Mariporã, você arrumou aonde? No tatuapé. Né? Filha, esse carro deu um problema. Ai, meu Deus do céu, né? Você fala, né? A responsabilidade. Dá um... Tá tudo bem. Vamos curtir, né? Uma curvinha da Fernão Dias ali. Aí... Peguei a abastecida, deixei tudo prontinho, limpinha. Esperando ela ficar pronta. Fiquei quase uma hora e pouco esperando, né? Do horário combinado. Aí ficou pronta. Aí pegamos a marginal, a ponte, a ponte, a ponte da Aricanduva. Vim por dentro, peguei a ponte da Aricanduva, peguei a marginal sentido... Pra pegar a Fernão Dias. Pra subir a ponte da Aricanduva ali, né? Ah, tá. Aí... Tava no topo do pé, pegou a salinha, saiu na marginal... Aí pegou... A minha irmã pegou e falou assim, ó... Eu tô com fome. Eu falei, legal, né? Nós já estamos atrasados. Só tava vocês dois? Aí tava eu, a minha irmã, né? Vestida de noiva no banco de trás. E o meu irmão, que é o mais novo, o caçula, da parte da minha mãe, na frente, junto comigo. Pronto pra ir pro casamento? Eu falei, não, e todo mundo já ligando. Falou, cara, meu, cadê a noiva, cara? E ela com fome. Aí eu... Aí ela pegou... Aí eu tive uma ideia. Falei, filho, vamos passar no drive-thru do McDonald's. Nossa! É o único jeito. Ela falou, Thiago, a reunião, eu vou chegar lá, eu vou entrar... Mano... Eu vou ter que ficar uns 40 minutos, que era o discurso, né? Da igreja, ela tal... Vai demorar... Vai demorar... Não, esse cara é uma ketchup... Não, vai demorar e eu vou... E ela dá a tremedeira, sabe? Ela começa a passar mal, se ficar sem comer. Ela falou, meu filho, você quer saber? Nervoso, tudo. Você vai casar uma vez só. Ninguém vai entrar se você não chegar. É, com certeza. Vamos passar no McDonald's. Puta, que legal. Naquele McDonald's da Fernão Dias, eu, ó... Cara, na hora que eu imbico, que a galera viu que ela tava mexendo... O McDonald's esvaziou. Fechou. Não, esvaziou, foi tudo lá pra fora, velho. Olha, meu... Não, você imagina. Aí ela fez o pedido... Uma Kombi vermelha e branca com uma noiva dentro. A janelinha abria só um tanto assim. Não tinha um teto ainda. Não tinha um teto ainda. Não tinha. A janela abria um tantinho assim, eu peguei e dei meu cartão e falei, você se vira, pede aí o que você quer comer aí. Aí ela fez o pedido pela janelinha e eu fui tirando foto, filmando ali. Olha que legal, meu. E aí eu fiz um... Aí tá até no meu Instagram lá. Tem a foto dela com o lanche e o sorriso, né? Porque o puto aí ia comer. Pô, mas isso aí é cena de propaganda, hein? Não é? Isso aí é uma cena de propaganda, cara. Deveria pagar pra passar lá, né? Mas aí pegamos, ela comeu lá e falei, filha, pelo amor de Deus, não vai me sujar esse vestido, né? Pois é. Mas ela comeu com uma boca tão boa. Que legal, cara. Ela falou, Tiago, se eu não tivesse comido, ele tinha passado mal. Porque ela já tava sem comer, acho que a manhã inteira... E isso aí foi rápido, não atrasou tanto? Chegamos dentro do horário previsto que tinha que chegar. Nada que ia prejudicar. Tá bom. Ah, o meu padrasto na época com a cara de bravo, porque a gente tava demorando. O telefone já tinha umas 18 chamadas, não atendi. O nervoso, né, pessoal? Não, o noivo me ligou. O noivo me ligou e falou, meu, tá tudo bem? Você sumiu com a noiva? Ela desistiu. Eu falei pra ela, filha, agora é a hora. Noivo em fuga? Se quiser desistir... A gente vai pro outro McDonald's. Essa é a hora. Foi muito engraçada aí. O Burger King. É, o Burger King agora. Fizemos o casamento. E ali, naquele dia... Era chácara? Era uma chácara. Ali eu percebi um nicho de mercado muito forte. Sim. Porque chamou a atenção do pessoal, né? Não, e eu peguei e fiz o casamento da noiva, eu parei a Kombi lá de frente e todo mundo ia lá tirar foto com o carro da noiva. Olha, mano. E ali surgiu um mercado que eu abri, né? Fazia fotocabine. Comecei a fazer fotocabine com a Kombi. Então, eu levava a noiva, transformava o carro da noiva em fotocabine. Então, os convidados viam. Olha, que legal. Então, ali virou um negócio muito forte. Então, marido dos casamentos, o cara ia fechar uma fotocabine para 200 convidados. Você pagava lá dois pau, dois pau e meio. Eu, com a Kombi, eu cobrava três, três e meio. Já fazia o pacote. E era um atrativo diferente, porque era o carro da noiva. É. Falou onde foi essa foto? Foi no carro da noiva. Você entra dentro do carro da noiva. Que legal. E a impressão da foto na hora e tal. Cara, foi um sucesso. Fizemos ali uma média de um... Deve ter feito ali um... Chegando bem próximo de uns 150 casamentos. Pagou a Kombi e a reforma. E como que você chegou na parte do... É. Como que você chegou na parte da TV? Então, aí, conforme você vai fazendo alguns casamentos, não é qualquer tipo de noivo que acaba alocando esse tipo de produto, aí você vai no contato, agências, um amigo acaba indicando o outro. Vai pipocando. Cheguei na televisão, aí fiz algumas reportagens, né, pra... Pessoal que entrou em contato com você. Pra TV Record, pra Bandeirantes. Fiz pro SBT também. Teve uma vez da Globo, mas eu não pude ir. Então eu abri mão, mas eu tinha que ir lá pro Rio de Janeiro. Eu fiz pra França. Caramba! A Volkswagen do Brasil me contratou pra fazer a propaganda da Saveiro Cross na França. Nossa! Parti daqui e foi muito engraçado, porque eu recebi o e-mail... Nossa, essa aí tem contato. Recebi o e-mail, falei, cara... O que que esse cara tá querendo? É golpe? Falando em português meio enrolado. Daqui a pouco o cara me liga. Falei, cara, você foi indicado pro fulano de tal e eu preciso da sua compra, tipo, pra depois de amanhã, porque o cara aqui ia furou. Aí eu peguei e falei, já que é pra França, né? Ela ia pra França? Não. Não. É uma propaganda pra França. Eu não sabia até então, não sabia o que era. Onde ia ser gravado, nada. Era a Volkswagen do Brasil pagando... Ah, entendi. Fazendo essa... Intermediato. Eu não sabia de nem quem que era o contratante. Aí o cara pegou e mandou, falou assim, ó... É o seguinte, eu preciso pra depois de amanhã. Quanto você cobra? Falei, tá, mas aonde? Você tem que estar em Paraty. Caramba! Aí eu olhei e falei, pô, eu mandei as fotos pra ele. Dois dias depois? Aí ele falou assim, ó, só que você vai ter que tirar as rodas e colocar a roda original, porque não pode ser com essas rodas aí. Eu falei, até aí tudo bem, né? Você tinha? Joguei lá no grupo. Não, joga no grupo. Aí o Adriano esperando eu tinha as rodas, ele me emprestou. Montamos nela. Fui pra Paraty. Só que antes disso eu tinha feito o... Tipo, chutei o balde mesmo. Falei, cara, que eram uns 10 mil reais por aí. Boa. Claro. Cara, 10 pau. O cara tá bom, passa o número dos acordos. Até porque, até porque, é um risco, né? Foi um dia, né? É um dia de gravação. Não, é um dia... Mas é um risco, né? Saindo daqui até lá. E aí eu peguei o cara, o cara era o tradutor, o francês. Caraca. Meu, foi muito engraçado. E era pra fazer o quê? Só... Era pra fazer a propaganda. Era uma reportagem. Você que colocava o carro lá e vinha a pessoa, tirava a foto. Isso, aí tem um... Sabe o Auto Sport aqui do Brasil? É tipo um Auto Sport... Ah, entendi. ...da França. Só que os caras iam leiloar uma Kombi, tipo numa rifa aberta. Mas não era a minha Kombi. Mas eles já queriam começar a esquentar o produto, né? Sim. Pra fazer o sorteio. Já introduzindo ali. E fizeram a propaganda da Saveiro Cross Azul. Caramba. Mas quiseram a Kombi. A Kombi tinha que estar lá. Aí, beleza. Você foi sozinho pra lá? Então, indo pra lá, encontrei com esse francês, que era o intermediador. Ele pegou e falou assim, você pode me dar carona pra mim junto lá, né? O medo de eu sumir, né? Não achar. E você não tinha medo assim de falar, pô, cara, meu... Não, foi indicado, né? Ah, tá. A gente falou que indicou, tudo. Aí eu peguei e falei, não, beleza, vamos lá, né? Bora. Então, fui pra Paraty, só que eu fui por Cunha. Por Cunha, aquela serra? Pelo amor de Deus. Se eu te contar que a roda caiu. Ah, não. Descer na serra. Com o francês? Com o francês. Começou a sair os parafusos, porque os parafusos eram diferentes da minha roda original pra roda que eu tinha de liga. A roda começou a soltar. E aí eu encostei meio que no meio da serra ali. A serra de Cunha é horrível. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu fui lá, aí o francês meio que sem entender. Quando eu levantei no macaco, que a roda fez assim, eu falei, putz, e os parafusos já não tinha nenhum. Tinha só um ali, né? Meio que segurando. O que segura a roda. Aí eu sempre carrego um pouquinho de ferramenta. Tinha uns parafusos extras que o Adriano falou, cara, leva. É boa. Ai, meu Deus. Leva. Tipo, leva. Foi o que salvou. Foi o que salvou. Com o amor de Deus que me empurrou. Não, na hora. Aí eu levantei rapidinho no macaco e eu não tinha acabado de descer a serra. Eu parei no meio do caminho. Eu parei no meio da estrada. E ainda bem que não foi naquela curva que só passa um lá. Não deu para encostar. Não dá, é. Eu parei. Os carros que desviavam. Aí eu fui lá, meti um calço. Foi do seu lado ou do passageiro? Do lado dele. Menos mal, né? Aí eu peguei, coloquei um calço lá, fui lá, apertei a roda, deu um aperto. Eu falei, glória, Deus. O que será? Acabamos de descendo. Não estava apertado? Esquentou, né? Era a lona. É verdade. Mas quando eu pus a mão, eu falei, nossa. Ah, isso. Estava pegando fogo. Uma vez que estava descendo a minha roda, pegando fogo lá. As calotas. As calotas derretem. As calotas derretem. Mas é tudo da história, né, cara? Ah, não. Eu me divirto. Eu falo para os meninos ficarem loucos comigo. Eu falo para eles. Eu falo, só... A parte mais gostosa é quando os carros quebram. Tem a história para contar. A parte mais gostosa. Terminando a viagem da França, chegamos lá, fizemos a reportagem. O francês lá adorou. Eita, isso que eu ia perguntar. O francês, na hora que viu a roda, falou... Pô... Não. É porque tem que ir para rir. É porque tem que ir para rir. Ele não. Ele não. Caralhou. Ele é normal. Ele é tipo normal. Dá para resolver? Dá para resolver? E eu resolvi em 10 minutos. Porque foi muito rápido. Na hora, a minha cabeça já estava ali. O parafuso está aqui. Qualquer coisa. Se você não achar o parafuso, eu arranco os parafusos da roda de trás. Tira uma de cada. Se tirar uma de cada uma, ainda dá para salvar. Aí, deu tudo certo, cara. Como o francês ia falar? Hã? Como o francês ia falar? Puta que pariu. Aí, pegamos de Paraty, e fomos por dentro até o Batuba. Ah, é Rio Certo, né? É, foi de Letiria. Ficou lindo o vídeo. Nossa. Bom, e lá é paradisíaco, né? Aí, depois paramos para fazer a propaganda da Sabeiro. Que ano que foi isso, Tiagão? Cara, foi em 2017 para 2018. 2017 para 2018. Aí, você já estava já no auge da... Já estava. Já estava. Quer dizer, a Kombi já virou estrela. A Catarina já era estrela. Já era estrela. Então, todo mundo já... Me chamavam até de Catarino, pô. Falava o cara. Eu já tinha pedido até minha identidade. A Kombi que mudou o nome do dono. Mas isso aí... Tivemos boas histórias, né? Que legal. Muitas histórias. Viagens. Eu citei agora há pouco o meu amigo que veio a falecer. O Rony. Ele me ajudou a montar o carro na época que eu estava montando. O Ervilha comprou o Fusca dele, né? O Ervilha que comprou o Fusca do Rony. Ele veio aqui. O Fusca do Rony, que era do Rony, que é do Ervilha agora. Coisa linda. Então, teve todo um momento muito importante, muito marcante. E que jamais vai apagar. Então, quando eu senti que era o momento de vendê-la, eu falei, cara, eu curti ela. Sim. Ela fez a história dela comigo. Agora, eu vou deixar ela ir. Seguir a vida. Porque o que acontece? Vocês já devem ter percebido isso. O cara que gosta de reformar o carro, quando ele chega no fim, que não dá para você fazer mais nada, meio que o cara perde o tesão. Já percebeu? Perde a motivação, né? Ele fala, cara, não tenho mais o que fazer ali. Tipo, não dava... Eu já estava pensando em trocar a cor dela. Para tentar fazer alguma coisa. Eu vou restaurar e vou mudar. Aí eu vou fazer o projeto que eu queria. Que foi tela que eu comecei a trazer para essa. Passa um ciclo, né? É, enfim, encerrou. Eu falei, não, cara, ficou bonito. A Kombi teve o seu momento. Eu falei, cara, vou deixar ela ir. E aí, foi os cinco minutos. Foi literalmente. Foi os cinco minutos que me deu. Eu estava... Os meninos até acham estranho. Eu falei, cara, você vai vender mesmo? Eu falei, cara, eu vou vender. Nossa. Fiz um vídeo simples, caseiro, com o som dela, estava ligado. Fiz o vídeo, estou vendendo. Quem tiver interesse, me chama no inbox. Nossa. E fiz uma foto e coloquei no meu telefone. E essa mulher que comprou, ela mesmo comprou e ela intermediou para fora. Para fora. Para fora. Fiz uma foto e coloquei no meu telefone. Aí fizemos churrasco de despedida. Ah, que legal. Fomos com os amigos lá para a garagem. Tiramos mais fotos. Aí fizemos mais duas despedidas na sequência. Entendeu? Então... Trai na carretinha. Agora, na hora que ela chamou o guincho, que subimos a Kombi no guincho. E outra coisa, tá? A Catarina, ela tinha vida própria. Ela tinha um sentimento mesmo. É? É. Era uma Kombi que você tinha que trocar uma ideia com ela, porque ela ficava chateada. É incrível. A gente conta essa história. Uma vez eu estava com a minha ex-mulher na porta do frango, do frango 13. E aí a Kombi, ela não gostava muito, assim, tipo, de ir passear, tal, tal, tal. E aí, eu falei assim, você presta atenção, porque a Kombi, ela tem sentimento. Ela foi de uma portada, assim, meia violenta na porta. Eu falei, ixi, arrumou muito. Ferrou. Fui da partida, a Kombi não pegou. Aí eu olhei para o Rony. Geraram transformers aí. Eu olhei para o Rony e falei, Rony. E a gente sempre brincava com essa, né? Com essa magia do Volkswagen. A gente sempre brincava. Falei, Rony, abre a tampa lá e conversa com ela, porque ela está chateada com isso aqui. Mas eu parei isso aí. Não, mas você sabe que eu não gosto de falar, puxa, a gente vai trocar de... Acho que o Niko até percebeu. Eu não gosto. Estou dirigindo qualquer carro. Ele vai trocar esse carro. Puta, eu não gosto. Parece que o carro sente e fala, pum, estoura peneu. Aí começa a dar probleminha. Rala. Rala. Pega o retrovisor. Meu, eu tenho essa... Cara, o Rony foi lá para trás, abriu a tampa e eu sentado no volante. Baixando que tudo é doce. E eu sentado no volante. Aí o Rony falou, Thiago, está tudo no lugar, cara. Não tem nada escapado aqui. Não tem gasolina? Tem gasolina. Tem tudo. Aí eu falei, Rony, troca uma ideia com ela lá. Aí o Rony foi lá, abriu. Coisa de cinema. Isso daí era... Nós fechávamos o frango, né? Era de praxe a gente fechar um restaurante, um barzinho que tem aqui perto. Aí ele falou, por favor, ela não vai fazer mais isso. Cara... A gente gosta de você. Foi incrível. Ele falou, Thiago, dá a partida. A gente ia chamar o guincho. Ô, louco. Bom... Pegou. Tô falando, eu sou. Tô falando. Aí eu falei pra ela, falei, você tá vendo, né? Não vamos falar mais sobre isso. Aí, né? Foi uma brincadeira, assim, que a gente sempre falava disso daí. Mas, querendo ou não, é uma magia, né? É uma magia. Não, mas eu tenho essa pegada de conversar com o carro também. Entendeu? Porque eu acho... Rola uma magia mesmo. Rola, rola. Ela ficou chateada comigo esses dias, a Cristeta. Porque eu abandonei ela, fui pra Curitiba, e depois eu larguei ela lá, ela deu a descarregada na bateria. Ficou meio chateada. E aí eu falei pra ela, falei, meu... Papai já tá... Vamos voltar pra ativa. Vou fazer você funcionar. Vamos dar uma voltinha pra carregar as baterias. Ela ficou um pouco nervosa. Ficou. A gente percebeu que quando você foi dar a partida... Ela não gosta que fica mexendo com ela toda hora, entendeu? E ainda mais um estranho foi lá, né? Deu uma alisada ali. Outra, né? Ela foi lá... O que que tá acontecendo comigo? E é uma coisa que é inexplicável. É inexplicável. Que o Volkswagen... Eu posso falar assim, o Volkswagen não necessariamente, mas que o carro antigo... Proporciona. Ele proporciona, porque é uma herança, né? Querendo ou não, acaba se tornando uma herança. Uma herança de histórias, né? Que às vezes se perde no tempo, né? E eu acho que é importante você conseguir passar isso pro filho, você passar isso pra uma criança que tá começando... Eu falei pra você lá no bastidor. Você viu... Teve um casalzinho de deve ter 10, 12 anos. Nossa, isso foi muito bacana. Pegaram um ônibus, porque descobriram que eu ia estar na Atiquatira aqui, com um evento na Atiquatira, pra ir lá tirar foto na Kombi e pegar um autógrafo meu. Putz, você tá brincando. Eu falei, cara... Eu nunca tinha dado autógrafo, né? Eu falei, como assim? Eu falei, não, a gente sabia que você ia estar aqui, a gente veio pra poder ver a Kombi. Eu, cara, enfei essas crianças dentro da Kombi, tinha adesivo, arranquei da Kombi, dei pra ele. Que legal, cara. Então, existe uma responsabilidade nossa, né? Lógico que tem. Tem uma responsabilidade. Porque você se identifica com determinadas pessoas, e elas acreditam... E a pessoa com... É, não, sim, é. E elas acreditam tanto nessa energia que rola... Nessa energia, nessa energia. Que, puxa... Por isso que eu falo, o carro antigo, ele tem essa... Tem. Vibe aí, né? De conectar. Eu tenho até um recado, pra quem estiver assistindo, é um problema que eu falo. Aqui, ó. Naquela câmera ali. Na câmera 1. Cara, eu pego como experiência de vida. Se você tem um carro antigo, você usa. Não espera ficar pronto. Não. Sabe por quê? Cala. A vida... Isso aí, eu concordo com você. A vida... É pra usar, né? É um sopro. É, lógico que é. É um sopro. Hoje, hoje a gente acordou... É pra usar. ...com a notícia do Lemos, né? O Lemos veio a falecer hoje. O Lemos, do ramo do Volkswagen, é um dos caras mais conhecidos. Ele veio a falecer. Infartou e veio a falecer. Então, o... Meus sentimentos também pra família. E eu vejo que muitas das pessoas ficam carregando esse sonho por anos e nunca colocam esse sonho em prática. Sim. Ah, eu vou esperar ficar pronto. Ah, eu vou esperar colocar uma roda tal. Ah, eu vou esperar... Que nem a Cristeta, falta fazer o interno dela. Cara, mas nós já fizemos casamento. Casamento. Ah, fez? Fez, já casamento. Já fizemos fotocabine com ela. Olha que legal. Puxa, vida. Já fizemos viagem juntos. Já temos uma história. Fizemos o comercial do... Abertura do programa do Danilo Gentilio com ela. Com essa. Oh! Com ela. Essa é a segunda... É uma versão já, né? Isso, é. Então, o que acontece? Não espere estar 100% pronto... ...pronto pra tirar a joia que você tem dentro de casa, porque as pessoas que estão na rua, elas precisam disso. É. Sim? Entendeu? E você vive aquilo também, né? Pra você, a transformação desse sentimento em serotonina dentro de você, ele é importantíssimo pra sua existência. É que nem o Alê, né? Do Lobby Blue falou. Um abraço, Alê. Que ele falou que ele não tem sonhos. Sonho, você acordou, acabou. Ele tem projetos. Ele põe esse projeto em prática. Tem que colocar o projeto em prática. E acabou, cara? Acabou? Não faz mais sentido mexer? Cara, vende e vai pra outro. Vai pra outro. É outro projeto. A galera que vive... Mas vive aquilo, né? O problema é vender. Necessita daquilo. É. Entendeu? E se você tá com o seu projeto pronto e você não quer vender, use. É. Faz foto. Eu falo por isso, cara. Faz uma coisa que a gente... Ele tem um... Como te chamo... Você pode te falar uma coisa que a gente erra muito? A gente não imprime mais as fotos. É. Ah, falei essa semana pra minha mãe. Cara, é incrível. É incrível. Eu amo pegar minhas fotos. Era muito mais legal, né? Cara, você tocou no assunto que eu falei essa semana pra minha mãe. Até postei uma foto no meu Instagram particular que tem meu pai na frente de uma belé. Meu pai sempre teve oficina de carro. É. E eu peguei aquela foto e falei, caramba. Até queria pôr no podcast. Bati a foto, muito bacana. A belé era assim, os mecânicos, tudo ali. Pô, que legal. Acabou a Enaldi. E aí a gente foi vendo... Aí o Fernando, meu sobrinho, pegou outros álbuns, olha aqui e tal. Não, é muito legal. Você tem seu pai? Você tem seu pai? Não. Faleceu. Aí, o que que acontece? Eu falei justamente isso. Eu falei, caramba. Hoje a gente tem... Hoje você tira mais... Você tira um milhão de fotos, mas não vê nenhuma. E antes você tirava 36, né? Que ela pôs 36 e via. Porque você compartilha ali. A pessoa olha, volta, traz. Amanhã tá lá de novo. E você percebe que isso te fez você conectar com o seu pai? Isso. Lá atrás. Isso, arrepia. Entendeu? Então, quando a gente fala assim que as pessoas, elas não morrem, é nesse sentido. Elas se tornam inesquecíveis. Isso. Então, você hoje tem uma responsabilidade de se tornar inesquecível pra aquele ali. Isso, isso. Entendeu? As outras pessoas que você tem próximo de você. Exatamente. E a foto, ela é imprescindível. Ela remete. Ela remete a isso. Então, cara, eu amo foto e tipo assim, selecione algumas e imprime. Imprime. Boa, legal. Imprime ela e guarde. Faz o álbum ali e tal. Eu acho que faz falta isso aí. Mas você sabe que foi mudando até agora há pouco tempo. Porque quando começou a digitalizar, que tinha as câmeras, ainda dava... Tinha essa montura. É, então, mas... Porque você mantinha da... Anterior, é. Do filme. Digitalizou, beleza, mas eu vou... Agora tem as redes sociais. É, então. Tinha o pacote. Lá você fazia duzentas fotos e tal. E imprimia. Agora vai tudo pra nuvem, né? Então. Aí quando vê a nuvem, ferrou, cara. Mas e aí? Você vai confiar na nuvem? É, pois é. Não, aí você não vê mais. Pode ficar lá. Pode ficar a vida inteira. Agora ele tá fazendo, tipo, quando faz aniversário a foto, ele manda pra você. É. É uma delícia aquilo. Eu falei... Aliás, foi a semana não. Foi ontem que eu falei pro Felipe. Foi ontem. Eu chegou... Eu tô separado, vai fazer quatro anos. Então chegou dois anos que eu tava separado, eu olhei pra Catarina e conversei com ela muito sério. A minha Kombi que foi embora, tá? Então eu conversei com ela, falei, querida, é o seguinte. Nós temos algumas missões pra fazer ainda. e nós precisamos ir lá visitar a dona Catarina. Olha, que legal, meu. Onde ela mora mesmo? Foi eu, no Pantanal. Puta que... Foi eu e a minha Kombi 1974, sozinho. Nossa, que aventura, meu. Fiquei três dias em Campo Grande, depois eu fui pro Pantanal, Mato Grosso, na cidade de Coxim. Que é o portal... Cara, aquilo pra mim foi inesquecível. Não, eu fico imaginando você sozinho na Kombi, na estrada. Uma nostalgia assim. Puta, cara. Que da hora. Isso, isso... Você pode te falar uma coisa que eu fiz? Você conversa com Deus aí. É isso aí. E eu, na hora que eu saí, eu olhei e a placa dela tava... Igual tá aquela que você colocou ali. É, meia... É, não, tava com uma placa com o nome da Kombi. Ah, tá. Kombi Catarina no modelo novo ali. Ah, já tava no modelo novo. Eu olhei e falei, pô, vou pegar a estrada, vou tirar, né? Ah, se me pararem, eu falo que eu esqueci de tirar. Eu fui e voltei com a placa da frente. Isso aí, meu. Que legal, meu. Fui parado duas vezes. Meu, isso aí. Pra tirar foto. Na divisa do Mato Grosso, São Paulo com Mato Grosso. Sério, meu. Eles olharam a placa, nem tchuma, nem falaram nada. E fui parado em Campo Grande também. Isso aí, meu. Que legal, cara. Os caras, cara, que carro magnífico. Olha, ele dá gosto. Olha, e você sabe que... Ela tava em Baixadona? Socado. E você sabe que, você falou também, agora lembrei, o Formiga, um grande abraço pro Formiga. Grande Formiga. Ele também tem a Kombi e tudo, né? Que é a Carminha, né? Carminha, linda a Kombi. É. Aí ele foi pra Pomerode, deu problema no motor e tal. Aí tem a história lá. Aliás, se você quiser assistir o podcast, tem a história da Carminha lá. Aí ele pegou a esposa dele, né? Sim. Foi? Voltaram com a Kombi, né? Na realidade, ficou lá fazendo motor. Ficou lá fazendo motor. Aí eles foram pra buscar a Kombi. Ela tinha ido de avião, parece. Isso. E na volta, né? Passaram lá pelo litoral, acho. Aí ela falou, ah, vamos voltar, vou voltar com você de Kombi. É. Aí vieram a Kombi. E aí ela falou, ele e a família, né? Os filhos. Que foi uma das... Ou a melhor viagem que ela fez. Foi. Você viu que delícia? Foi a melhor viagem que ela fez. É isso que não pode deixar de fazer. Deus, ele te dá um livro em branco. É. Você que preenche. Você que preenche. É. Muitas das pessoas hoje, elas estão só sobrevivendo. É verdade. Não estão vivendo. Então ela faz o quê? Exatamente. Ela tá na monotoninha, ela vai lá, acorda... Tá no piloto automático ali, né? Ela vai lá, acorda, escova os dentes, trabalho, volta, casa, televisão, Globo, Tudo pra ontem. Tudo pra ontem. Celular. Multimediatista, né? Celular. E acabou. Final de semana passou, passou um mês. Pode perceber que o dia, o mês passa rápido que a gente às vezes nem vê. E você sabe que... É verdade. Ele até me enche o saco, o Elson, né? Me enche o saco direto. Não, mas eu enche o saco por seu bem, cara. Você sabe que eu te amo. Não deixa eu falar. Não deixa eu falar. Você sabe que eu te amo, eu quero... Não, às vezes eu faço detox do digital. Sim. Final de semana... Tá certo, tá certo. Eu deixo lá, desconecto um pouco. E quando meu filho, meu filho tá com 19 anos, quando ele tinha lá seis, sete, oito anos, ele não ganhou celular, não tinha, e nem videogame assim, pra jogar, porque a gente ia muito para a Soeba da Serra e tal, e eu fazia de tudo pra que ele tivesse a vivência de olhar tudo. Isso é uma... Do jeito que a gente cresceu, né? Isso é conhecimento, né? Isso é conhecimento. Olhar o... Sabe? O campo, olhar as árvores. Pode até achar... De repente, o pessoal pode... Pô, isso não tem nada a ver. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Fica na memória, né? Fica na memória. E os seus valores, a sua cultura, ela começa a ter uma... Um outro alicerce, né? Um alimento mais forte aí pra você... Sabe? Um ecossistema, né? Um ecossistema. Sabe uma coisa que eu acabo enxergando muito e eu percebo que as pessoas não têm mais o costume de se alimentar junto. Sim. De almoçar ou de jantar ou pelo menos um almoço de domingo lá na casa da sogra. Puxa, perfeito. Precisa ter, né, Beto? Pelo menos uma vez na semana tem que reunir a família. Desconectar disso porque ali está as raízes. Ali está a sua identidade. Então, mas aí logo quando começou a globalização, né? Que isso aqui falava não, eu disse que precisa computador pras meninas. Falei, cara, isso aí vai acabar com o mundo. Você lembra disso? Você lembra? Quando começou é necessário. É necessário. Eu acho que na verdade a gente não deve ser nem oito nem oitenta. Tem que ser quarenta. Exato. Então, ir pra ser quarenta. Ah, mas é o esforço. Por exemplo... Tudo bem, tem que pôr limites. Na mesa. Vou dizer agora você que pode cast. Não, tudo bem. Como que você vai num sábado ou num domingo largar? Não pode, porque às vezes tem um convidado alguma coisa que precisa resolver. Não, mas tem tempo. Por quê? Na mesa... Quem aqui nunca pegou uns cinco minutos e você fala assim, nossa, eu já estou há quase uma hora olhando o vídeo no Instagram. É, passa que você não vê. Você tá aqui, ó. Não, só vendo foto. Esse daí, esse daí é uma hora que você tem que pegar e falar, pô, eu estou precisando de... Mas a gente sabe disso, Tiago, isso que eu tô falando é que é difícil. É difícil. É isso. Sabe pra fazer? Andar a mais de carro. É. É, tem que andar. Entendeu? É pegar uma estrada. É. Pegar uma moto, tem a galera que gosta de moto, pega a sua moto, pega o seu carro. Não tem um carro antigo, cara, pega o seu carro. Pra nos encontros, né? Pega o seu carro, leva o seu filho pra ele conhecer. Filho, ó, esse aqui é um carro tal, essa cor aqui é tal. Passa a herança que você recebeu do seu pai. Ah, não, eu não tive isso do meu pai. Então, você é responsável de criar. Você fez o seu papel. Você apresentou, você mostrou. Não se interessou, ninguém é obrigado. tudo bem, você vai lá, você para, mas você continua no seu prazer. Você, com certeza. Né? Você não pode abdicar do seu prazer por causa dos outros. Exato, exato. Perfeito, perfeito. Tem que ter prazer. Tiagão, falando da... Voltando, né? Você vendeu a Catarina. Aliás, você fez o casamento do Rodrigo Faro, você falou? Não, fiz o casamento, fiz um programa, alguns programas para o Rodrigo Faro. Então, a Catarina foi embora. É, a Catarina foi embora. Aí, deu um adeus para ela. Foi. E aí, você logo pegou a... Aí, uns três meses, uns três meses depois, eu comecei a procurar. Você tem a sua da Kombi também? É, fui comprar uma Kombi 90. Comprei a Kombi. Só que quando eu cheguei lá, aí tinha mais carros lá e aí eu fiz um pacotão e trouxe um pacotão. Mas, essa Kombi, ela estava... Tinha umas 2014 e tinha ela de 2010 e aí tinha essa Kombi 90. Você pegou em uma agência? Em uma loja? Não, ela não. É um amigo que é dono de uma construtora, estava vendendo os carros da construtora e aí eu fui lá para arrematar. Arrematar. Aí, eu ia só para comprar a Kombi... Aliás, você é do ramo da construção, né? Isso. Aí, eu fui para comprar... Construiu muita história. Comprar a Kombi 90. Olhei lá, a Kombi perfeita, status, 77 mil, original e tal. Caramba. Relatório de troca de óleo, troca de óleo de câmbio, todas as peças que foram... Historia, tudo. Tudo, tudo guardadinho. Procedência. Cara, desde zero. Aí, eu olhei para essa Kombi, eu falei na hora, né? Falei, puxa, essa daqui daria para fazer aquele projeto que eu queria. Fiquei pensando, pensando, pensando. Fui para casa. Aí, eu vim, fiz uma proposta para ele. De primeira, ele não aceitou para comprar os carros, né? O lote. O lote lá de carro que eu queria comprar. Aí, fui de novo lá, pessoalmente. Falei, ó, vou levar só a 90. Aí, na hora, ele falou, cara, você vai deixar de levar os outros dois carros por causa de mil e tantos reais lá? Na negociação ali. Na negociação ali. Falei, não, eu que pergunto para você. Eu falei, eu vou deixar. Eu falei assim, vai ser interessante o senhor deixar de fazer a negociação por ele. Porque você tem 50 carros para vender aqui, eu estou levando já quatro, cinco carros aqui. Para levar só um, não tem problema, eu venho levar só esse um que eu vim buscar. Aí, ele deu a risada e falou, tá bom, vamos fazer o negócio. Fizemos o negócio. Caramba, que legal. Aí, estava já em três carros, em três pessoas, né? Trouxemos as duas Kombis e o restante veio de guincho. Mas, aí, ela, nós estávamos aqui na... E você escolheu ela para ser o projeto? Para ser o projeto. A 90, não? A 90, não. A 90, eu comprei e eu queria deixar, né? Mas, tanta coisa, tanta água passou por debaixo da ponte e aí eu tive que, questão de espaço, tive que vender a Kombi 90. Isso foi que ano? Agora, sim, ano passado. 2022. Isso, essa daqui em novembro ela vai fazer dois anos comigo. Ela tem um ano e pouco. Um ano e três meses. Aí, a Cristeta, eu falei, eu quero fazer um projeto, vou na Kombi Azul, né? Lembra? Vou fazer a Kombi Azul. Aí, estava na minha cabeça de fazer a Last Edition. Falei, vou fazer a Last Edition, baixa e tal. Aí, todo mundo olhou para mim e falou, Tiago, mas tem muitas já, cara. Faz outra cor, faz uma cor diferente e tal. Aí, o... Como que é o nome dele? Guarda os carros lá na garagem e ele falou, cara, eu tenho essas rodas aqui que ia ficar muito bonita na sua Kombi. Só que ela vai ter que ser vermelha. Aí eu falei, putz, de vermelha de novo? A Catarina era nesse estilo. Eu falo para ele, para todo mundo, né? Eu tive as minhas experiências que, às vezes, você tem que virar passageiro, né? As coisas vão acompanhar, vão, né? Vão jogando você para um caminho ali. É, não tem jeito. Não deixa. Aí eu falei para o cara, beleza. Aí ele falou, Tiago, Last Edition tem um monte. Os caras fazem turno e tal. Falei, você já viu há 50 anos? Então não sabia. E aí eu não tinha visto. E olha que eu sempre fui apaixonado por conta. Mas eu não tinha chamado a minha atenção para essa edição ilimitada. Ele falou, cara, tem alguns detalhes diferentes. A seta dela é uma seta branca, já não é uma seta amarela. A lanterna traseira, ela é fumê, que é igual da série prata. E ela tem um adesivo em alto relevo na lateral. Esse modelo você já conhecia? Então, eu já tinha visto, mas não tinha chamado a minha atenção. Não tinha 72 detalhes. Aí eu comecei a estudar sobre a Kombi. Aí eu liguei para o Porquinho, que ele vende umas peças. Ele falou, cara, a cor é tal o detalhe que tem diferente é esse, esse, esse e a interna. Falei, a interna para mim é indiferente porque eu vou fazer do meu gosto. Só que, por lado de fora, eu queria, ela baixa no padrão das 50 anos. Então, eu quero os adesivos, eu quero a cor. Aí ele foi fazer uma pesquisa com o dono legítimo das 50 anos. Aí o cara foi e contou a história que eu estava te contando. Sensacional isso. a Volkswagen fez essa edição 50 anos no vermelho da Chevrolet. eu ouvi você falando isso aí. Não, muito bacana. É o vermelho Bonanza. cara. É o vermelho Bonanza. E na hora, eu falei, não, isso é impossível. A Volkswagen fazer com a cor do concorrente, né, uma edição limitada. Falei, não, peraí, vamos pesquisar. Fui pesquisar, fui a fundo e era. Então, eu acho que rolou uma negociação aí porque tem patente, tem tudo isso, registro. Aliás, só, se você está curtindo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui, fala para o Tiago, adorei. Tiago, tinha que ser verde e branca na palestra. Não, pelo amor de Deus. Deixa o like e compartilha. É isso aí, né, Papito? Eu tenho alguns amigos que foi um podcast que eu fiz, foi um do primeiro podcast. Lá do Piauí, o Ricardo, ele montou uma corujinha esperada na minha. Olha que legal. Sério? Ele assistiu, aí ele conseguiu meu telefone, me mandou a mensagem, me mandou fotos. Olha que legal. cara, estou reformando, mas eu não tenho contato nenhum aqui. Que legal. Você poderia mandar para mim a cor que você pintou, só como eu quero fazer na mesma cor. Está compartilhando, com certeza, vamos embora. Passei a referência para ele e tal. Ele mandou para mim ela depois de pronta, as fotos e tal. Entendeu? E aí acabamos conhecendo na internet. Que legal, cara. Muito legal. A questão é, é importante, isso não tem problema. Aí, dando continuidade, o porquinho pegou e falou, Tiago, tem esse e esse detalhe, eu tenho a peça original. As linterna traseira original, a seta branca original, e algumas coisas, o que mais que eu queria? Ela não tinha detalhe, é uma cómic, eu comprei sem detalhe. zerada. Zerada. Fiz a vistoria nela, zerada. Aí eu peguei e falei, não demorou, vamos fazer. Então, eu comprei as cortinas. Eu comprei as cortinas. A pintura. Eu estou que nem aquele cara, eu quero uma cómic com cortina. É bonito, eu adoro. Particularmente, cara. Antes que eu esqueça, você tinha falado um detalhe do vidro, da Cristeta, não é? Não, da Catarina. Que você que... Ah, é verdade, a Catarina, quando a gente estava reformando ela, eu pedi para furar o teto porque eu queria o vidro no tetinho, aquele vidro da Safari. Sim. Aí, uma missão que a gente passou para o menino que estava fazendo a... A moldura. Os vidros, né? Do carro e tal. Aí foi até o Tadeu que fabricou para a gente, ele era aqui da Sisibeiro, aqui da Penha. Ele fabricou e fabricamos até um pouco maior porque o buraco que o fundeiro fez tinha sido um pouco maior. Aí depois eles conseguiram a medida exata, fizeram em cima, mas a Catarina foi uma das primeiras... Ela serviu como parâmetro. Ela foi o molde para fazer a borracha porque não tinha borracha na época. Ah, como a Catarina foi importante, né? Fala a verdade. Entendeu? Então, serviu ali como uma referência, né? Depois de montado, você fala, pô... Ou seja, e é legal você falar isso e ter lembrado dessa questão, porque o que acontece? Às vezes a pessoa coloca no vidro porque pensa que na gringa... Mas, teve uma Kombi brasileira que se baseou para ter esse molde. Olha que legal. E foi para lá na gringa, né? E foi aperfeiçoando, né? Foi aperfeiçoando até chegar. Quando eu fiz a última reforma na Catarina, que a Catarina sofreu um acidente, um amigo meu do Hot Vocus e a esposa dele estava grávida, o Renato Mofada, ele pegou e falou, Tiago, eu queria fazer uma sessão de fotos. Na época, eu não podia ir porque eu tinha uma consulta médica. Falei, cara, pega a Kombi e vai lá fazer a sessão de fotos. Eu não tenho o costume de emprestar o carro, mas como é um amigo nosso de dentro do grupo, aí ele foi, ele parado no farol em Mauá, indo para a Piacaba, ver um golzinho às 6 horas da manhã. Nossa! E entrou na traseira da Catarina. Nossa! Aí eu tive que refazê-la, né? Catarina, depois de pronta, aí, lembra os vidros que eu falei para você que tinha feito um pouco maior? Aí já parei para fazer, já fiz o vidro no padrão correto. Fez uma plástica nela. Ficou muito mais bonita, a Catarina, depois de reformada. Porque a primeira reforma que nós fizemos, fizemos dentro daquilo que tinha no padrão, né? Não tinha referência. E eu não tinha referência de... Eu não tinha experiência também de reforma aprofundada. Então, depois, quando eu fiz a Catarina de novo, aí fizemos ela... Top! Dentro do padrão, ela ficou muito mais lisa, ficou muito mais bonita. Alinhada, visualmente. Puseram um botoque para ela aqui, tiraram uma roupinha aqui. Ficou bem mais bonita. Então, foi um detalhe que aconteceu, né? Que foi a batida, né? E mesmo assim, batida, ela foi e fez as fotos ainda. Caramba! Tortinha lá! Chegou lá em Parabia a Cava e fez... A bicha era raçuda. Mas, foi uma fase que aconteceu, que foi importante, ela voltou, muito mais bonita, muito mais forte, muito mais resistente também, porque tinha alguns detalhes já para poder fazer no meio do caminho, então a gente já... Já fez tudo. Deu aquela repaginada. Repaginada, é isso mesmo. Aí essa daqui você... Essa daqui ela foi... Do jeito que ela veio... Colocou as cortinas. Ela veio branca. É. Eu levei para o cara e em uma semana ele pintou ela. Primeira coisa já foi a pintura. Aliás, você falou das cortinas, a gente está comentando, eu acho que come com uma cortina, é um fiado. E ela não precisa estar aberta. Não precisa estar aberta a cortina. Não, só a gente. É verdade. É verdade. Ela fechada não fica tão bonita. Verdade. Então, eu liguei para o porquinho, o porquinho falou, não, Tiago, eu tenho as cortinas. Aí ele me mandou as opções de cores e me mandou entregar em casa. Aí ele mandou junto com as lanternas. Mandou as lanternas, a seta, mandou um suporte para mim pôr ali na frente e tal e as cortinas. Porra! Para poder instalar lá de bonitinho, a gente instalou lá na garagem. Pegamos lá um dia e instalamos lá. Nossa, que da hora. Ele queria tanto azul na Kombi. Ele queria tanto azul na Kombi. Tanto azul. Que ele falou, eu vou pôr um azul. E colocou o azul. E combinou, hein? E combinou. Charme total, cara. E o teto? Então, olha o que aconteceu. O teto, assim que eu comprei a Kombi, eu encomendei o teto com o Adriano. Adriano, eu quero um teto duplo. Já estava na minha cabeça. Todo mundo falou, Tiago, você é louco, vai botar um teto duplo, vai rasgar o teto da Kombi todo dia. Cara, a Kombi é minha. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Aí eu coloquei lá, no Adriano. Só que o que acontece? Antes de colocar o teto, o pessoal veio atrás da Catarina para gravar a abertura do programa do Danilo Gentili. Aí eu liguei para o Adriano. Falei, Adriano, na semana que vem, eu estou indo gravar o programa da abertura do Danilo. Vai ficar um contrato de seis meses. que vai aparecer todo dia a Kombi na televisão. Caramba, que legal, cara. O Adriano falou, não, Tiago, calma que eu vou dar um jeito. Ele me traga a Kombi amanhã aqui. Aí ele foi e instalou para a minha... Nossa, foi ultra rápido. O teto. É, porque estava até a fila, né, cara? Ele teve uma procura muito grande. Então era a fila. Tinha que esperar a fila para poder fazer. O Adriano é um cara, assim, fantástico. Legal. Há meses o pessoal espera. Então ele pegou e falou, não, Tiago, o teto da frente já está pronto. Só falta o de trás. Mas devido a essa urgência, vamos dar uma acelerada aí para poder finalizar. Porque o da frente já está pronto já. Quer vir para o da frente, a gente pode fazer. Ah, não, cara. Tem que pôr os dois. Então a sua irmã adiantou a Catarina e o Rodrigo Faura adiantou a Cristina. O Danilo Gentili. Adiantou a Cristina. Que top, cara. Então a gente fez o... a inserção dos tetos, né? E o carro não tem segredo, cara. É usar. Entendeu? Então ela, quando ela veio branca, ela é água, né? É um... O AP? É um ponto quatro. É do Fox? Do Fox. É do Fox. Tá, água. Nossa, top. Tem a galera aqui no CUT, né? Fala, pô, você tem um carro água. Mas eu vou falar para você que é um puta de um tesão. Matéria de conforto, né? Eu gosto do ar. Eu sou apaixonado. Sim. Só que esse projeto, para o que eu quero, ele tem que ser água. Tinha que ser água. Tinha que ser água. Então, é... É uma minha vontade. Tanto que quando a gente vai colocar o adesivo da Hotbox ou não, porque a galera só tem que ser a ar, né? Então, rolou um consentimento entre todos, né? Tem uma votação para que eu pudesse colocar ela como parte. Eu sou membro da Hotbox, mas rola isso daí. Sim. Então, a gente tem que votar para saber se o carro pode. Mudaram o estatuto por sua causa, hein? Abriu uma... Abriu uma brecha ali. Mudaram o estatuto, cara. Mas agora os meninos já estão olhando para a Kombi a água diferente. Dá uma quebrada, né? Outros já estão falando, meu, eu quero. Achei legal. É, até porque também é uma... E é o estado, né? Porque um carro assim que vem, né? Ele não foi uma adaptação. Ele não foi uma adaptação. Já veio de original de fábrica, né? Original de fábrica. E ela remete uma grande história da Kombi. Já aconteceu, tá? Fui para Curitiba e não deixaram eu entrar dentro do evento. Ah, tem isso, né? E aí, eu falei, beleza. Deixei a Kombi lá fora. Entrei para dentro do evento. Eu vi uma Kombi a água. Ô, louco. Eu falei, beleza. A minha Kombi está lá fora, mas tem uma Kombi a água aqui dentro. Qual que é a diferença? Aí liberaram a entrada. E aí ficou, ela ficou na posição dentro do evento como privilegiada. Ficou no meio do evento sozinha ali. É o que eu falo. Às vezes a coisa acontece, cara. Não é verdade? Não é. É, eu te disse. De Curitiba isso aí? De Curitiba. No Vox Fest. Então, são histórias, entendeu? E é bom que a gente compartilha, né? Com essa galera aí. Porque elas acabam... Aquilo que ele falou, né? Pô, o casal, a família foi até o local para tirar uma foto, né? Pô, tem tudo isso. Puxa, isso é bacana. As crianças. Isso é bacana. Putz, sei lá. E a gente... O que que acontece? E não deixa essa história acabar, né? Essa daí, você pretende ficar com ela? Pretendo ficar com ela, mas também não me apego. Boa. Cara, eu me apego demais, cara. Se aparecer um outro projeto, eu gosto de executar projetos. Para quem se apega também. Eu gosto de executar projetos. Eu vou levar o carro no louro, preparações, você vai me dar o cartão do guincho. Eu passo o cartão. Mas você quer que eu te falo uma coisa? Ó, se a gente não tiver essa mente aberta, quando a gente morre, a gente não leva nada. 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 Então, é viver o momento. se para você ficar com o carro é prazeroso, que nem eu tenho o Tio Lu, que é o presidente da Hot Vox. Meu, ele tem um carro há muitos anos. Desde de novinho. Acho que ele é o segundo dono, se eu não me engano, do carro dele. É legal. Ele curte isso daí. Que nem... Eu vivi o momento da Catarina, hoje estou vivendo o momento da Cristeta. Tem outros carros. Sim. Entendeu? Mas é ela que é a bola da vez, entendeu? Legal. Olha o rolo. Nosso amigo. Chama ele. Tiago. Isso aqui é uma lâmpada do Aladim. Eu estou curioso, hein? É a lâmpada do Aladim. Vamos ver o que vai vir do Tiago. E a gente fala que aqui, lógico, tem um gênio, e você vai ter que esfregar essa lâmpada e fazer um pedido. É. É. É um maçarico. Vai estar um gênio. É um gênio soldador. E aí, esse pedido é o único pedido. Se você tivesse a oportunidade de encontrar esse gênio soldador e falar assim, faça um pedido. Que pedido? Você calma, calma. É um pedido para mim ou para outras pessoas? O pedido tem que ser relacionado a calma. Ah, tá. Perfeito. Você que escolhe, meu querido. Esprega aí. Então vamos lá. Vamos fazer um pedido. É isso aí. Não, o pedido é que as pessoas encontram um carro antigo. Reescreva a história dele. Não faça um ponto final, né? Coloque uma vírgula na história dele e continue reescrevendo. Porque tem muito carro bom, cara. E o Brasil, principalmente, como um todo, está se tornando uma referência dentro do ramo autobiográfico, né? E tem muitas pessoas que precisam passar por essa reconstrução. O carro, ele acaba sendo uma medicinal. Na verdade, o cara, quando vai... Ele vai fazer uma restauração de um carro, ele faz a restauração dele como pessoa. Isso. Então ele dá continuidade. Então, se eu pudesse fazer um pedido aqui, eu faria para que, se você pega esse projeto que está parado, ou aquele sonho que você fala, meu, meu sonho é reformar um Fusca, o meu sonho é ter um Fusca, o meu sonho é ter um Fiat 147, um Chevette, um Opala, que seja. Não ficou um pouco mais difícil agora também, Tiago, por causa da inflacionada que deu? O pessoal não deu uma desanimada também? Sim, mas eu acho que... Mas ainda acha, né? Você quer que eu te fale uma coisa? Às vezes, a gente quer olhar para a situação das pessoas com o nosso bolso. É isso. Às vezes, a pessoa tem dinheiro, ela tem uma condição de fazer. Tem que ter atitude. É. Ela precisa de atitude. É. Então, tem pessoas que têm condição de ter um Fusca que é bem simples. Vai pagar 3 mil reais no Fusca e vai ser feliz também. Agora, eu conheço pessoas que têm condições de ter muitos carros e não tem. E não faz aquela história continuar. Tem um bloqueio, talvez. Tem um bloqueio. Então, eu colocaria esse pedido para todas as pessoas de todas as classes. Oh, que legal. Não importa. Não importa. Entendeu? A sua classe social. Mas que... Se sua vontade é pegar aquele Fusca aqui da sua mãe ou do seu pai que está lá na garagem... Faça. Faz. Bota para rodar. Não espere ficar pronto. Ou seja, um Zé Frizinho, né? Você comentou aqui agora. Cara, não espere estar 100%. Rode com seus... Ah, sim. Rode com seus 30%. Pronto. É verdade. Entendeu? Sempre zelando ali a segurança, tudo. Mas tire do lugar. Manobra ali e tal. Nessa questão do pedido, meu pedido vai para todo mundo que está assistindo e que tem vontade de ter um carro antigo. Tenha. Né? Tenha. Viva. Viagem. E se você já tem o seu carro antigo e às vezes você não usa. É. Que é até o caso que a gente estava falando aqui agora. Que ele vai olhar, depois desse podcast... Com carinho, né? Não faz isso. Boa, Tiago. Ainda bem que você vê aqui, cara. Mas com que você não deixe de ir na padaria buscar o pão. Exato. Ou você não deixe de... Sabe uma coisa que eu sinto muita falta? Tá? Que eu poderia até acrescentar aqui nesse pedido? É o sambódromo, cara. Putz. Eu acho que isso aí também seria bom. Sambódromo, cara. Você fez dois pedidos. Um pedido para a galera e um pedido para o juiz. E o sambódromo. Eu vou falar que eu sinto uma falta de terça-feira. Verdade. Bate a terça-feira e você fala. Cadê? O Pacaembu, quando eu tiro o Pacaembu. Tem ainda, mas perdeu a essência. Eu achei que perdeu um pouco a essência. Ficou um... Quebraram, né? Eu já fiz churrasco no Pacaembu. Caraca, meu. O pessoal do Sampa Combi. Até um abraço lá para Edu. Fizemos churrasco. Um churrascão mesmo. E você que comanda ali. Eu que comandei a churrasqueira. E eu estava com a Catarina naquele dia. Na sexta-feira. Top. É muito bom. Ficamos lá para o Pacaembu. Esticamos a churrasqueira. Cada um trouxe o seu quilinho ali, meu. Gostoso, né? Ficamos até quase uma hora da manhã. Bate experiência, cara. Estava chovendo. A galera parece que não ia. Daqui a pouco começou a surgir. Bom, bom. Chega a gente. É legal para caramba. E você vê, uma coisa que aconteceu há anos atrás. E ficou. Estamos comentando aqui. Ficou. Você está entendendo? Por quê? É história. É história. A gente tem que... Nós temos essa responsabilidade. É igual o Fábio, do Pop. O Fábio Pop, ele é especialista em autorama. E agora ele está engajado em um torneio das carreteiras. Ele faz de papel. Ele recorta. Ele faz. Prepara tudo para a equipe. Sim. E faz corrida de autorama de carreteira. Então, é isso. É até a história. Galera, muito obrigado. Tiago, muito obrigado pela sua presença. O Tiago foi show, cara. Puxa, adorei a sua história com as combis. Com as combis. Com as vovós. Com as vovós. Muito obrigado. Parabéns pela homenagem que você fez. Parabéns mesmo. Sinta-se da família podcast na garagem. Amém. E o dia que você quiser. A gente vai fazer uma live. Vamos, vamos combinar. Com você e seu amigo lá. Com o Henrique. Vamos combinar com ele. Legal. Vai ser bem legal. É um prazer. Obrigado, viu? Obrigado, Tiago. Pessoal, muito obrigado. Um ótimo final de semana. E a gente se encontra. Valeu. É isso aí. Show. Ai, ai, meu. Mas esse aqui me... Meu, todo episódio. Tem coisa aí. É isso aí, foda. É isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É, mas é isso aí, a menopausa, a andropausa, será que porra que é? Ou então, o Nilson César já vem pra... É a mesma coisa que eles acham, velho. É a mesma coisa, né? É a mesma escola, né? Igualzinho. Eu confundia muito no começo. Vamos para mais um podcast. Cinco, quatro, três, dois, um... Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast na garagem.